Próximo premiado, deputado Kim Catagiri de São Paulo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao ranking dos políticos, a iniciativa do Alexandre aqui, que acompanha o trabalho dele há algum tempo já. Dizer que realmente, infelizmente, hoje a imagem que a população tem da política é muito ruim. Sim, às vezes entro no carro, o cara, você é deputado? Falei, não, 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 eu sou ex-presidiário, fui preso por latrocínio, saí agora da cadeia, não sou deputado, não. Porque realmente existe uma visão muito negativa construída pelo histórico dos últimos anos da política, mas a política continua sendo a única saída civilizada, institucional, para a gente solucionar os nossos problemas. Não adianta a gente buscar alternativas fora da política, que todas as vezes que isso foi tentado levou a civilização à barbárie, não acho que esse seja o objetivo de qualquer um de nós. Parabenizo a iniciativa do ranking dos políticos, é importante a gente valorizar e mostrar que existem, sim, boas iniciativas, bons projetos, bons políticos, e não só simplesmente apedrejar, e não simplesmente criticar o parlamento, que isso a gente já tem muitas pessoas para fazer, críticas justas e críticas injustas, mas falta pessoas para apontar o trabalho sério que é feito dentro do parlamento. E já aproveitando, que teve citações de frases, aproveitar para citar Churchill também, e dizer que a democracia é o pior regime que existe, com exceção de todos os outros. Obrigado. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí, compra um livro que está muito maruxo.